Olha, um acidente envolvendo um parapente, isso mesmo, tamobilizou o Corpo de Bombeiros ontem à noite na cidade de Cambé. Um piloto de um parapente escapou da morte depois de cair sobre uma rede de alta tensão ontem no início da noite. O acidente aconteceu na estrada do Bratislava, na cidade de Cambé. Testemunhas informaram que alguns parapentes faziam um voo pela região, quando um dos pilotos perdeu o controle e caiu em cima da fiação elétrica. Socorrências do SEAT, com apoio do caminhão do Corpo de Bombeiros, foram acionados e resgataram o piloto. Ele não se feriu. Por causa do acidente, moradores da região ficaram sem energia elétrica durante algumas horas. Rapaz, que susto que esse homem levou, hein? Essa rede de alta tensão ali, rapaz, só de passar, você já de longe dá medo, né? Imagina você cair em cima dela. Mas ele estava tranquilo, estava bem, nem se machucou. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi lá mesmo para chegar a informação, ó, parapente, caiu. Já imagina que a pessoa despencou ali no chão, né? E está todo arrebentado. Ou levou um choque violento, até porque a energia foi cortada lá na hora do incidente. Mas graças a Deus não aconteceu nada aí com o piloto do parapente.